Estamos aqui na BEPTIC, você fez uma apresentação, discutimos o uso da tecnologia e uma coisa muito importante que você mencionou é o tempo de adoção dessa tecnologia, o tempo de resposta dos usuários. E você fez uma colocação naquele sentido de, tradicionalmente, tem os primeiros que se envolvem, os entusiastas, e isso vai, aos poucos, trazendo os demais usuários. E uma colocação importante que você colocou é que o serviço público, de maneira geral, está para trás na adoção, entre os últimos a adotarem a tecnologia. Qual é essa implicação para um país que vive em transformação digital e o que isso implica para a própria transformação desses servidores? Bom, primeiro que faz parte da nossa cultura a gente ser um pouco mais conservador em diversos pontos, a gente também tem que estar vinculado ao princípio da legalidade. E o que a gente quis provocar durante essa reflexão foi a nossa necessidade de tentar estar mais próximo do uso das tecnologias emergentes. Quanto mais a gente tiver condições de experimentar as tecnologias emergentes com segurança e com a gestão de risco adequada, mais próximos a gente vai estar de soluções inteligentes para os problemas que a gente tem. Então, embora cultural e embora estejamos totalmente baseados no processo legal e normativo, o que a gente busca é a tentativa de aumentar a destreza digital dos profissionais públicos de todas as áreas, para que eles tenham condições de, uma vez que estão diante de um problema difícil de resolver, imaginar junto com seus parceiros internos e externos que tipos de ferramentas, que tipos de tecnologias existem que vão ajudá-los a resolver esses problemas. Então, quanto mais a gente tiver esse conhecimento, quanto antes a gente tiver essa experiência de uso dessas tecnologias, talvez antes a gente consiga também resolver os problemas que a gente tem. Agora, você mencionou também que quem lidera esse processo, em muitos casos, por exemplo, nas empresas de processamento de dados, não é necessariamente em si um tecnólogo, alguém que precisa entender como funciona cada parafuso de cada tecnologia. Mas que é importante ter uma visão do que ela entrega e você chamou uma atenção para um ponto muito importante. É fundamental entender os problemas para poder resolvê-los. Como é que isso, é esse papel de quem lidera, da maneira como você colocou, como liderar esse processo que é tecnológico, mas não necessariamente é saber tudo de cada tecnologia? Definitivamente não é saber tudo de cada tecnologia, né? Eu citei especificamente a importância de a gente mensurar o impacto do uso da tecnologia. Bom, a primeira coisa, a mais importante de todas, são reconhecer os problemas relevantes que a gente tem a resolver. Eu costumo dizer que, na verdade, como resolver o problema é uma questão menos importante do que escolher o problema ser resolvido. A gente tem vários, a gente não vai conseguir resolver todos. O que a gente precisa saber é qual é o problema que a gente precisa resolver agora, pela relevância dele. Então, o que eu realmente acredito, e eu acho que os líderes precisam saber, é que não há necessidade de ser especialistas em tecnologia. Não é isso. Mas, o quanto antes, um líder conseguir entender em profundidade o problema que precisa resolver. E que tipos de tecnologias, que tipos de ferramentas podem ajudar a resolver esse problema melhor para todos. É claro, isso tudo acontece de maneira mais tranquila, de maneira mais estável, em ambientes multidisciplinares, em mesas em que se reúnem pessoas que são especialistas nas políticas, especialistas na tecnologia, especialistas no funcionamento do órgão, para que eles, em conjunto, todos eles e elas, façam essa solução acontecer. Então, sim, os líderes precisam entender do impacto do uso da tecnologia, mas não necessariamente da tecnologia. Ao entender isso, vai ficar muito mais claro que os investimentos necessários e que a capacitação necessária de diversas áreas de negócio é tão importante para resolver os problemas que eles têm.